A colisão ocorreu na tarde deste domingo, por volta das 16h, no bairro São Vicente, em Pato Branco, na rotatória entre a rua Fiorello Zandoná e Avenida Tupi. O acidente, que deixou este motociclista com diversos ferimentos, entre eles algumas fraturas, teria envolvido também um Civic. O motorista do carro, após prestar socorro ao motorista, deixou o local. O corpo de bombeiros foi acionado e socorreu a vítima, que, devido às gravidades dos ferimentos, foi encaminhado diretamente a casa hospitalar.